E agora vamos ver uma matéria especial falando sobre os filtros dos automóveis. Confira aí. Em contato conosco, o pessoal responsável, Paulinho, Urbano, solicitaram a gente os filtros que atendessem a demanda de todos os veículos, né? E a gente, inclusive, pela possibilidade de fazer filtros sob medida, nós conseguimos chegar a um resultado muito melhor do que eles vinham obtendo utilizando outros elementos filtrais, né? Além disso, a gente já vinha e vem em outras competições, como o pessoal da Endurance, temos o Kart Cross, temos filtros em avião, de acrobacia, Rally dos Sertões em várias equipes individuais, né? Em Pageros TR4, ali, 200, principalmente aí no Off-Road, onde o nosso filtro é muito requisitado pela eficiência e filtragem e o índice DHC, que nós chamamos, que é a capacidade de retenção de poeira no tempo. O Rally dos Sertões, na verdade, você pega vários tipos de terreno, né? O mais árido, com poeira suspensa, ou com lama, ou com água entrando na água, com gente na tua frente jogando poeira em cima do carro. Então, é um ambiente muito inóspito, né? E para um filtro de ar tradicional, né? Eles tendem a entupir. Então, muitas equipes usavam vários filtros de ar de papel, no caso, né? Tradicional, na corrida. E o nosso não precisou. Outro fato legal, curioso, que uma das equipes que não utilizava snorkel, se eu não me engano, que eu estava utilizando uma L200, Triton, eles tiveram que passar por um setor de água e eles falaram que eles tinham muitos problemas com o filtro de papel, porque entrava água para admissão e o filtro de papel molhava e o filtro de papel molhou ele em top, é como se estivesse obstruído e não funciona mais. E com o Inflow, não, porque a água batia, ele por si só tem uma capacidade junto com um óleo repelente, né? Impermeável, vamos dizer assim. Então, quando batia o filtro ficou encharcado, a água desceu de volta pela admissão de ar ou pela saída pela caixa de ar e o filtro continuou fornecendo fluxo de ar e não deu cálcio hidráulico, não deu nada. No gênero, na L200, eles permitiram seguir. Então, é outro benefício do filtro de espuma, no caso, o filtro lavável. Mas nós temos possibilidades, por exemplo, do filtro Inbox, que ele vai dentro da caixa original do veículo. Esse é o nosso grande cargo-chefe, né? Que a gente oferece os mesmos benefícios que a gente pode oferecer num carro desses de corrida para um carro original ou tradicional que não tem nenhuma modificação, né? E então, esse pessoal dessa linha esportiva, né? Ele fomenta muito a questão do nosso produto, né? Da eficiência do nosso produto em situações extremas, seja de filtragem, seja de performance, andando sempre no limite. Então, é muito importante isso para a gente porque, além de tudo, além de a gente estar visível para os entusiastas, o pessoal que curte, tem na veia, como a gente diz assim, o automobilismo, né? Ele mostra como um teste de campo, um teste prático o nosso produto, né? Para a gente mesmo, né? Que a gente vem sempre na teoria, às vezes a gente desenvolve na teoria, né? E na prática mesmo, tem que botar para ver e ele serve como um muito bom, um baita teste prático, teste de campo para a gente. E aí E aí